Afonso é analista de sistemas e passa a maior parte do tempo em frente ao computador. São 8 horas de serviço por dia, 44 horas por semana. Boa parte do salário que recebe é para pagar impostos. Só para se ter uma ideia, de janeiro a abril, 22,2% do que ele recebeu, cerca de 12 mil reais, foram para os tributos. O imposto em si, eu considero ele devido. Não vejo que seja errado cobrar imposto. O que eu vejo é que o uso do imposto é que não é adequado. O custo-benefício para a população ainda está a desejar. Você não consegue enxergar aquele imposto que foi gasto, onde que ele foi gasto, como que ele foi gasto. Se você pensar no que se paga de imposto e o que você retém de volta, é muito pouco. Para fazer o cálculo, Afonso considerou o imposto de renda pessoa física, contribuições previdenciárias e sindicais, a tributação sobre o consumo de produtos e serviços, como PIS, COFINS, ICMS, IPI e SS. A tributação sobre o patrimônio, IPTU e PVA, taxas de limpeza pública, coleta de lixo, emissão de documentos e contribuições, também foram calculadas pelo analista. O dinheiro gasto, segundo ele, poderia ser aplicado em benefício próprio. Comprar um carro, um carro usado de boa qualidade, ou aplicar isso em educação de um filho. Segundo o estudo do Instituto Nacional de Planejamento Tributário, este ano o brasileiro vai ter que trabalhar mais da metade do ano, ou seja, cinco meses, para pagar todos os impostos em dia. A carga tributária corresponde a 41,82% da renda bruta do trabalhador. Eu acho muito alto a cobrança dos impostos. Se pelo menos fosse bem aplicado, tivesse retorno, seria interessante, mas esse só vai e não volta. Outro dado de destaque no estudo é o aumento da média do número de dias trabalhados só para pagar impostos. Enquanto na década de 70 o brasileiro trabalhava 76 dias para pagar tributos, nos anos 90 eram 102 dias. E no ano de 2000, quatro meses. E atualmente é preciso trabalhar o dobro do que se trabalhava há 30 anos só para pagar impostos. De acordo ainda com especialistas, como a cobrança dos tributos é feita de acordo com uma engenharia própria do governo, paga mais quem tem menor renda. Quando você tem um imposto direto, o que é um imposto direto? Um imposto de renda, por exemplo, que atua sobre a renda das pessoas, ele é um imposto justo, porque se eu ganho mais, eu pago mais. Se eu ganho menos, eu pago menos. Agora existe uma grande injustiça no imposto indireto. que é aquele que a gente não vê, por exemplo, ICMS, IPI sobre os produtos, ou PIS ou COFINS. Porque se eu compro uma água e essa água custa R$ 2, se eu ganho R$ 1 milhão, eu pago a mesma coisa do que se eu ganhasse R$ 1 mil. Então ele é injusto, porque todos pagam o mesmo valor do imposto, mesmo com rendas diferentes. E aí E aí E aí